Eu gostaria, presidente, de esclarecer alguns pontos a respeito de um projeto que foi aprovado nesta casa semana passada, de minha autoria, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder desconto ou isenção de tributos aos munícipes que adotem animais e da outras providências. São passíveis de descontos os impostos municipais, como IPTU, ISS, TBI, taxa de localização, instalação e funcionamento, enfim, outras taxas que são próprias do município. A intenção disso é aumentar o número de animais adotados. Nós temos hoje, na cidade, uma quantidade imensa de organismos particulares, em modo geral, que fazem isso por conta própria, de uma maneira absolutamente benemérita e com um amor pelos animais. Nós pensamos que, talvez, essa adoção, especialmente feita junto ao Centro de Controle de Zoonose do município, nos canis públicos, ou também em locais que possam ser indicados pelo Poder Executivo Municipal.